Música Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. O meu convidado é formado em História. Considerado um poeta que exibe o domínio de alguns recursos peculiares para a elaboração das suas obras. Pai de quatro filhos, avô de dois netinhos, falo-vos de António Panguila. Boa noite, António. Boa noite, boa noite telespectadores. Bem-vindo ao Fair Play. Muito obrigado. Nasceu em Luanda. Nasci em Luanda. Recordações de Luanda no seu tempo de jovem. Bem, eu nasci em Luanda, Luanda da década 60. Nasceu em 1963. Da década 60, é totalmente oposto a esta nova Luanda. Era uma Luanda muito mais cívica do ponto de vista das relações humanas, muito mais calmas, sem essa agitação do trânsito. Uma Luanda mais conservadora, mais virada para si. Enfim, era uma Luanda diferente. Mas também reconheço que em cada época mudam as ideias, mudam os vocabulários. E temos uma Luanda também que se adapta hoje nos tempos modernos. O que é que lhe choca mais o tempo moderno de Luanda? Bem, é um pouco a extravagância social. Essa extravagância social... O que é que lhe choca mais? É o desencanto das pessoas, não é? Acham que as pessoas estão mais amarguradas agora? Há uma certa pressão social. Há uma pressão social que fazem das pessoas... Mais egoístas. Mais egoístas. O sentido de solidariedade, a taxa de solidariedade é bastante reduzida. Hoje já não temos aquela solidariedade que tínhamos ontem. Porque também a sociedade está mais agressiva, há menos confiança e as pessoas também querem se autoproteger, porque às vezes um gesto de solidariedade pode às vezes não ser entendida para outra pessoa. Então, me refiro aqui já ao fenômeno da criminalidade, por exemplo. Então, isso também faz com que a taxa de solidariedade baixe. Mas é uma questão temporária. Acredito que essa situação irá ultrapassar. Normalmente, as metrópoles, para usar o conceito mais antigo, são sempre as capitais, são sempre as mais afetadas, uma cidade cosmopolita. Então, ali também há uma convivência multicultural, multissocial. Por isso... É formado em História. Certo. Nunca se dedicou à História. Bem, eu sou formado, de facto, em História. Nunca me dediquei à História como uma atividade profissional. A História foi apenas enquanto professor de História, mas em razão também do mercado, acabei por fazer... E mudar para... Fazer outras coisas, enveredar para o setor bancário. Ainda continua no setor bancário. Portanto, o setor bancário em termos de formação, o setor bancário. Então, busquei uma outra formação. E como também há sempre esta valência de fazer muitas coisas, ter vários ofícios, Então, faço da História, da Literatura, para alimentar a mente e faço da formação bancária para cuidar dos estudantes. Nós estamos a... Terminou a licenciatura em História com quantos anos? Olha, eu terminei já mesmo na década... Na década 80. Na década 80. Não, perdão. Na década 90. Quando é que descobre a sua veia poética? A minha veia poética já leva mais de duas décadas, comecei. Escrevi o primeiro texto, em 1979, a quando da morte do presidente Agostinho Neto, o poeta Agostinho Neto. Então, escrevi um texto que hoje não tenho nos meus arquivos, mas tenho o título de Partiste Presidente. Então, escrevi esse texto. Os meus professores da Língua Portuguesa... Ainda tem esse texto? Não, já não tenho. Já não tenho. Mas não se recorda? Só me recordo do título. Só me recordo do título. Infelizmente, eu não tenho isto. Só me recordo apenas do título de Partiste Camarado Presidente. Os meus professores da Língua Portuguesa me incentivaram para esse mundo da literatura. Eu também fui aluno do poeta José Luís Mendoza, em Língua Portuguesa, na altura já estava ali no chamado terceiro nível. Estava a terminar o terceiro nível. Então, ainda apanhei esta fase com José Luís Mendoza, que também deu-me um impulso para a vida literária. Di os meus textos. Depois, encontrei outro companheiro de estrada literária, que é o poeta López de Feijó, que, por sinal, viveu no mesmo barro em que eu vivi, no Cazenga, ali quem vai para a 5ª avenida. Então, nós trocávamos impressões de tritulhas. Então, basicamente, esses dois senhores é que foram os mentores para... Eles deram um reforço neste sentido. Fui conhecendo outros poetas. Lembra-se do seu primeiro poema que escreveu? O meu primeiro poema foi mesmo este, Partista, Camarada Presidente. Mas depois fui escrevendo outros poemas, em que eu publiquei no Vida e Cultura, na altura, como Capiango. Capiango é um termo, portanto, é uma gíria. Quem rouba é gatuno. Mas também este está no livro Vento do Parto, que, infelizmente, também já não tenho nenhum exemplar. Isto é bom, não tenho nenhum exemplar. Não tenho nenhum exemplar, nem comigo. Enfim, sempre que eu preciso, recorro aos amigos que, eventualmente, tenham um livro. Tenham um livro. Entretanto, no seu percurso, faz parte, ou fez, não, mas faz parte da Brigada de Jovem com Literatura? Ok. Eu sou, digamos... É vice-presidente do Conselho? Fui, fui, já não estou na Brigada, em 1984. O que é que a Brigada traz de bom para os jovens? Bem, a Brigada, na altura em que nós andámos... Porque eu fiz uma grande carreira lá dentro. Fiz, fiz uma grande carreira. E nota-se que foi um trabalho muito... Pertenceu quase a todos os órgãos de direção da Brigada. Exatamente, passou por todos os órgãos que tinham que existir. A Brigada é, no fundo, uma oficina, não é? É um meio literário cultural para lapidar... Mas é um meio para incentivo? Sim, para incentivo. Não são muitos jovens que percorrem essa Brigada. E também para lapidar os textos literários do jovem. Porque ali há muita tertúlia, troca de opiniões, trocas de textos. Então, há sessões de apreciação de textos. Estamos a falar de quantas pessoas aparecem esses encontros para tertúlias? No mínimo, aí, cem pessoas. Cem pessoas. E a Brigada teve um projeto muito interessante, que parou, que era chamada Tarte dos Poetas, que na altura, já o João de Bela, também poeta, foi o proprietor desse projeto, que ia aos bairros para ter sessões de apreciação literária e de clamação de poesia. Portanto, a Brigada é, e foi, e foi, continuou a ser um movimento importante na literatura. Uma base, que precisa só, nesta fase, se reorganizar para ser muito mais agressivo, como foi no passado. Nomes como Carlos Ferreiras, o Cassei da Rádio Nacional, foi da Rádio Nacional. Nomes como São Vicente, São Vicente. Nomes como Fernando Couto, Vítor Fontes, o próprio Lopito Feijó, João Boimona, Conceição Cristóvão, Cudi Gimbe, Jone Bela. Jone Bela. Todos esses nomes. Aquiz Neto, todos passaram pela Brigada. Há uma particularidade. Quem não foi brigadista foi apenas o Zé Luís Mendonça, Ana Paula Tavares, Rui Augusto. São esses nomes que me vêm à memória. Quando é que se dá a sua entrada no POMEMBRO, como membro da União dos Escritores de Angola? Eu entro como membro da União dos Escritores de Angola a 7 de junho de 1995. Teria entrado mais cedo, mas a União tem um critério. E se eu entrar, tem que ter uma obra, na altura era uma obra publicada. Eu, apesar de ser um poeta da década 80, me afirmo como poeta da década 80. Em 93, 95, deixa-me vir a cabo. É o público em 93. Exatamente. O primeiro livro público em 93. O público em 93, mas também graças a um outro poeta, que é o Frederico Nink, que na altura era um funcionário de uma empresa estratégica, a partir dos seus recursos pessoais, resultantes das suas viagens, patrocinou-me a edição deste... Do Vento do Parto. O que é que sentiu? Senti muito satisfeito. Foi mesmo Parto? Foi mesmo Parto. Foi mesmo Parto. E depois irás compreender agora essa trilogia. Parto, Amor ao Bendigo, corto-me um olhado de prazer. Que nós já vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Vento do Parto, depois desse apoio todo que frisou, o nome do seu amigo, que foi o mentor para o arranque, que se patrocinou. Quais foram as críticas para o Vento do Parto? O Vento do Parto teve uma boa receção da crítica, porque também nesse Vento do Parto trouxe uma perspectiva diferente, uma perspectiva muito mais angolanizada. Há muita angolanidade, textos com expressões idiomáticas, quimbundo e português. Então, é uma poesia virada muito mais para a terra, para a terra, para o social, a natureza, para o social. Eu lembro de poemas como Messina em Vula, poemas como Calumba, enfim, textos que estão entranhados na própria terra. Então, houve, de facto, uma boa receção crítica. Eu estive a ler muito sobre si, António. E antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, ainda portámos sobre essa questão. E eu fiquei muito rendida a uma frase sua, dita por si. Eu tirei um trechozinho que me tocou, que disse a uma entrevista que deu o seguinte, o mais parecido com a poesia é um peão ou um prato de cerâmica ou uma tábua eternamente lourada, ainda que seis por rudes mãos. O que é que isso quer dizer? Como é que compara poesia com um peão? Pois saberes que... Ou seja, como é que iguala, não compara? Iguala. Pois saberes que a poesia só é poesia se tiver musicalidade, se tiver beleza. Um pianista é um criador de melodias. Então, a vida é uma orquestra. Mas quando mal instrumentizado, cria o ruído. Então, o ruído na vida dá o desencanto, porque acaba por perder o encanto, perder a magia. É esta mística. A poesia tem uma mística que torna ela... Ela parece ser um mistério, que vai à busca de uma verdade. Sempre que... Quando estiver próximo da verdade, nasce de uma outra verdade. Então, esta busca da verdade tem de se acompanhar com a melodia. Quem não gosta de ouvir uma boa música? Uma boa melodia. Então, uma boa melodia. A vida é isto. A vida é dor e é prazer. É prazer, sem dúvida. Por dizer que a vida é dor e é prazer, deixe-me... Posso até estar errado. Mas foi a interpretação que eu dei quando li sobre si. É tão ligado à natureza. É tão ligado aos factos reais. Que eu senti que cada facto real que vive consegue transmitir nos seus poemas. E tanto ele pode ser de dor, como também prazer. E foi assim que me chamou a atenção a segunda edição do seu livro. Que diz... Amor mendigo. Que é mendiga, pede, rasteja. E eu fiquei a pensar... Ainda liguei para a minha produção e disse vocês não conseguem esse livro Amor mendigo. E já era muito tarde, não dava. Fui pesquisar na net. Também tinha muito pouca coisa. Digo-lhe já. Então eu própria comecei a estudá-lo e comecei a imaginar do que é que se tratava o amor mendigo. Porque não se mendiga um amor. Portanto, teve que ser um livro feito, quizá, de base da dor. Certo. Eu só quero que me confirme. Está confirmada a vossa interpretação. Está confirmada. O Amor mendigo foi até por sinal prémio literário Cidade de Luanda na primeira edição da primeira edição de 1996. E... Podês reparar, observar a década... A década... Qual deles foi traduzido para inglês e francês? Alguns poemas do Amor mendigo. Exatamente. Alguns poemas do Amor mendigo. Fundamentalmente numa sessão que é chamada sessão Cacimbo que a Aliança Francesa organiza anualmente. Eles convidam um poeta nacional e também um poeta estrangeiro estrangeiro em conjunto fazem animação lêem poesia e eles traduzem traduzem os textos para a parte francesa que estiveram no... O que é que sentiu? Ver a importância que as escolas estrangeiras dão num contributo nacional. É uma grande satisfação. O escritor vive. Vive, sobretudo o poeta, vive dos leitores. Ele tem que ter a audiência, tem que ter leitores. É como a televisão. Se não tiver a audiência não se faz televisão. Sem dúvida. Então, nós temos que ter o retorno. Esse retorno é que nos dá satisfação de continuar a escrever, de continuar a... a criar utopias e... A volta da nossa própria vida. Então, voltando ainda ao amor vendido, de facto, foram factos reais, vivenciados, dor. Era um momento, um bocadinho um momento de uma crise, de uma passagem sentimental e porque nós, os caranguejos, eu sou caranguejo, então... Vocês morrem de amor. Somos muito maternos. Muito maternos, muito. Somos magoados com facilidade, então, graças a uma certa mística que levamos dentro de nós, porque os caranguejos têm a propensão de serem um pouco mais espiritualistas, olhar, pensar nas ideias, sentir, enfim, eles são até românticos, são conquistadores, enfim, mas também sofrem muito. quando... A escrita serve de terapia para si. É terapia. É terapia. Consegue ultrapassar... Evidentemente. Então, nós colocamos as nossas angústias num papel e, enfim, acaba por ser o escape para que não atiremos uma jarra... Não tenhamos uma reação mais violenta fisicamente. Então, a poesia nos dá esse refúgio. E, nesse refúgio, os leitores também irão se identificar. Vou-lhe fazer uma pergunta antes de irmos diretamente ao livro que eu quero falar, que é o Corpo Molhado de Prazer. Como é que... O que é que valoriza mais num ser humano? Senceridade, acima de tudo. Senceridade. Está respondido. Vamos, então, diretamente ao livro que chamou imensa atenção aos críticos, porque eu estive a ler na neto. Foi um livro extremamente falado, criticado na forma mais positiva em si, que é o Corpo Molhado de Prazer, que está aqui. de António Panguila. Deixe-me dizer, o Corpo Molhado de Prazer dá-me a sensação que é algo sensual. É algo que se entrega. Pus o olho para a capa e vejo uma lágrima. Se há qualquer coisa aqui que não cruza. Eu deixo... Deixa-me perguntar ao meu convidado por que esta relação do corpo feminino, que isto é um corpo feminino, e a lágrima a escorrer. Bem, aqui a responsabilidade é do pintor, é do artista Kisanga, Kisanga, que eu muito agradeço. Eu também, no conjunto de várias imagens, vários quadros que ele tinha, acabei por selecionar este quadro. tanto parabéns, Kisanga. Agora, qual a perspectiva? É a perspectiva do que, o princípio da dualidade. Do ponto de vista filosófico, a vida rege-se por um princípio de dualidade. Onde há amor, há ódio. Onde há prazer, há dor. Onde há tristeza, há alegria. Então, o amor não é feito só de rosas, também há espinhos. Mas, pode parecer o seguinte, a dor de hoje poderá ser prazer de amanhã. Prazer de hoje poderá ser dor de amanhã. Exatamente. E aqui vamos abrir um parente simples. Angola. 75. De 1961 a 2000 e 2001 ou 2002 até fevereiro. Dor. 2002, abril, até hoje, prazer. Angola hoje é o país mais... É um dos países mais prazerosos do mundo. É um dos países mais prazerosos do mundo. Todos hoje querem ir pra Angola. Exatamente. Porque estamos no ciclo do prazer. Então, lendo, fazendo uma leitura pitórica, uma leitura pitórica desta capa do Ksanga, ela acaba por sintetizar este princípio da dualidade. Mas também é o princípio da trindade. Mas deixe-me dizer, António, que o meu livro, quando chegou, ficou assim em cima da minha mesa. Eu trabalhava, trabalhava, e todas as pessoas que entrassem para dentro do meu escritório, apenas os homens chamavam-lhe atenção o livro. E a primeira pergunta era assim, corpo molhado de prazer, Cânia, o que é que queres fazer com esse livro? De repente, o primeiro disse, não levei-me muito à conservação. Quando o terceiro volta a frisar, eu disse, meu Deus, foi feito mesmo por um homem. É porque esse título reage, tem reação. Do ponto de vista da estatística, da psicologia, três vezes, já é uma tendência. Exatamente. é um dado que se deve aferir. Que se deve aferir. De facto, eu estou agora numa fase de uma poesia erótica, sensual. É propositado, dentro da minha estratégia de escrita... É propositado para afetar ou para influenciar a quem? Bem, para trazer um pouco essas memórias eróticas, há um tabu. A sociedade vive do tabu de falar de sexo. Sem dúvida. De falar do amor. Mas o amor vive-se, sente-se. E é diário. É diário. Então, se nós vivenciamos o amor, por que não trazer essa experiência erótica? Para os livros. Essa sugestão erótica para os livros. Também ajuda para a educação, educação, digamos, sexual das pessoas. Quando se fala, se toca, acabas por ir se acostumando. E ainda encontro as suas palavras. Eu vou-lhe lançar o desafio. Eu queria ler, mas como iniciou a nossa entrevista, não foi gravado, mas fez uma declaração muito bonita e declamou tão bem que eu vou pedir para a página 45. 45. Cujo título do poema é Na fogueira do teu corpo. Página 45. E eu espero que me declame tal poema. Bem, então vou declamar o poema. na fogueira do teu corpo. As palmas das primeiras do quimbo apaldiram o incêndio dos nossos corpos enquanto a lua morria de raiva. Ah, ah, adorei-me queimar na fogueira do teu corpo. Quanto? Adorei-me queimar na fogueira do teu corpo. a sua experiência. Já que queres... Olha, até os meus colegas... Percebeu aonde é que queres chegar? Todo mundo aqui adorou. Ninguém consegue... Lá em casa ninguém consegue ver, mas deixa-vos dizer que os meus colegas todos aqui sentiram o poema na íntegra. Ok. O amor é o bálfamo que cura qualquer dor da vida. Porque o amor é a própria vida. Vida sem amor é uma vida vazia. Então, a arte, a poesia vem preencher o espaço vazio. Ali onde não chega a voz política, ali onde não chega a voz económica, ali a voz social, então chega a poesia. A poesia organiza o coração e a ciência organiza a mente. Vou-lhe dar três palavras porque também estamos a afindar o nosso tempo. Mas eu preciso saber depois de ter ouvido, depois de ter transmitido uma sensação magnífica aqui em estúdio, o que é que a família representa para si? A família é a base. A família é o núcleo mais importante, a instituição mais importante que existe e porque também é uma instituição divina. Então, sem o sentido de família, também a sociedade não avança. Aliás, a sociedade é um conjunto de famílias, são as famílias que fazem a sociedade. O homem enquanto masculino, o homem na íntegra da palavra? Bem, o homem em si, enquanto masculino, ele é parte da natureza, mas ele só é homem com o complemento da mulher. E ali, mais uma vez, passa a repetição o princípio da dualidade, onde há homem, há mulher. Então, vamos procurar viver a vida com prazer, superando as dores. Uma frase para a palavra mulher? Se eu pudesse me esconder no lençol da tua boca, com melo ia inteira. António, muito obrigado. E assim termino. Perdão, alzambia. E assim termino, tão bem, tão contente com a minha última parte, um fair play. Caro telespectador, chegamos ao fim de mais um fair play. Obrigada pela sua companhia. Caso queira rever esta entrevista, pode vê-lo no nosso site www.tvzimbo.com Boa semana de trabalho, boa noite. Boa semana de trabalho,